Além de residências, de familiares e amigos. Nós vamos conversar agora com o gerente de operações da Defesa Civil de Teresina, Marcos Rolf. Seja bem-vindo, obrigado pela participação para conversar com a gente, saber quais as medidas que serão adotadas, preventivas de emergência em decorrência dos alagamentos. Como é que está a previsão para essa semana e a atual situação desses desabrigados? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. No início da semana foi bastante carregado, que foi ontem. Nós estivemos retirando várias famílias ali do Parque Alvorada e do Vale do Gavião também, alguma família lá em situação de risco. Bom, o número subiu ontem no último boletim para 523 famílias. E hoje continua o trabalho. Apesar de ontem para hoje não teve chuva, mas a equipe está preparada 24 horas para essa situação. Então, pode ocorrer, a previsão é de que vai ocorrer mais chuvas durante essa semana. E uma preocupação maior da gente foi a vazão da água do rio Parnaíba, lá pela barragem. Ela estava em 2 mil metros por segundo e diminuiu para 1.600 metros por segundo. Então, melhorou, como se diz, a preocupação, diminuiu a nossa preocupação, porque a nossa preocupação também é ali do lado da Lindalman, ali logo após da ponte do Putivé. Como é que está sendo feita essa captação dessas famílias que estão em risco por conta da chuva? São quantas equipes hoje em Teresina, doutor Marcos? Olha, nós temos um comando de operações montado ali na Avenida Boa Esperança. Ela serviu... O início foi lá naquela região da Lagoa, ali do Mar Frens, São Joaquim. Mas o comando já ficou instalado lá para toda Teresina. Então, essa preocupação, nós temos várias equipes com assistentes sociais, todas as secretarias juntas, unidas e divididas em grupos. Cada um vai para uma região. Ontem eu saí lá para a região leste, outra para o norte, outra para o sul. E ali, por exemplo, no Parque Alvorada, nós levamos, inclusive, um trator lá para retirar uma pedra lá que estava dificultando a passagem da água e estava subindo ali naquela região. Nós foi retirado, nós levamos ali 28 homens da CTA, da Bombeiros Civis, Bombeiros Militares, todos juntos. E nós não concluímos. Vamos concluir hoje o trabalho da retirada de toda aquela água ali do Parque Alvorada. Está certo. Muitíssimo obrigado pelas informações e a gente espera que essa chuva dê uma trégua, né? Para que essas famílias possam se alocar e seguir a vida. Obrigado, Marcos. Seja sempre bem-vindo aqui aos mais de um milhão de amigos do Bom Dia, tá? Obrigado pela participação. Estamos a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Que o som é a região da Zona Norte ali, sofrimento, né, Kils? Uma frense, né? Hein, Kils? Exatamente, Elton. Você está vendo aí o pessoal da Defesa Civil sempre acompanhando, monitorando. É importante. Lá nós temos, principalmente ali no Pote Velho, na Avenida Boa Esperança, nós temos 11 bombas trabalhando para retirar a água das lagoas para colocar no rio Poti, né? Então é o rio Poti e rio Parnaíba, que ali existe o encontro, o encontro dos rios. Eu fico às vezes vendo, sabe, muita gente colocar o dedo e dizer a culpa é de fulano de tal, a culpa é disso, a culpa é disso.